E ora, boas pessoal, daqui falo o Lino e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para eu falar de um free pack, um GFX pack que eu fiz para a malta aí. Eu pensei muito bem se vou metê-lo pago ou não, mas não, eu vou metê-lo gratuito e a única coisa que eu peço, não é obrigatório, é que vocês metam o meu canal na descrição, sempre que utilizarem o pack. Ou então deixem estar, tem que ter o nome, a malta pode sacar-a à vontade, este pack vai ser liberado aos 40 likes, o nosso record é de 33, que eu estava aqui a ver. 33 likes, 40 likes e 200 chubes, nós estamos quase, estou com 158, aos 200 chubes e aos 40 likes neste vídeo, o pack vai ser liberado. Para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui, o pack tem meio giga, malta, meio giga, só para vocês verem, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo, tentar fazer o vídeo o mais rápido possível, deixa eu ver, um minuto e tal, pronto, a apresentação já está, 40 likes, 200 chubes, e eu libero o pack, só para vocês, só bloquear isto, ok. Isto vai ser o início, o GFXP, vocês estão a ver, uma imagem muito boa, tem uma mensagem, tem brushes, tem muitas brushes, para já isto está em upstario, acho eu, se não tiver desculpa, malta, eu acho que tudo bem, correto em upstario, mas pronto. As brochas são tipo, imagenzinhas simples, tem dragões, isso tudo, e é assim, há imagens que estão meio desfocadas, mas já vos vou explicar porque é disso, deixa só aqui acabar. Um CC, metem aqui uma imagem, aqui podem meter uma imagem qualquer para teste, e depois podem destacar aqui os CCs, que eu vou meter aqui, eu meti aqui alguns, não meti assim tantos. Cultura, isto aqui, cultura, é cerca da cultura chinesa, né, eu adoro estas imagens assim, acho isto simplesmente brutal, eu decido incluir no meu pack, só meter como gostava. Estilo de fontes, é assim, malta, isto são estilos, é os presets que eu tenho aqui, que eu fiz e que eu tirei, e as fontes, as fontes, para a parte das vossas não vão aparecer, mas está aqui nos títulos, as letras, está aqui o nome das fontes, basta procurar na internet e vocês encontram o nome das fontes, mas é basicamente isto aqui, depois de instalar, que é um bando bacana, e depois os estilos, são mesmo os presets que eu tenho aqui, que eu fiz, que vocês vão só clicar na tecla direita, copiar e ler-se tal, e depois colar onde vocês quiserem, até numa imagem, explosões, tenho aqui várias explosões, isto, há aqui algumas que não estão organizadas, vou organizar aqui rapidinho. Eu queria dizer que a maior parte destas imagens que eu tirei, não são dos meus packs, neste caso, as explosões são do meu pack, que eu tirei, esta imagem aqui é muito famosa, esta explosão aqui, deixa eu botar aqui o CC, que vai dar bacana, deixa eu ver fontes, vou botar, flerações de luzes, pronto, tenho montes de luzes, tenho 3 luzes, fumo, e depois no fumo vocês têm vários tipos de fumo e têm nuvens, se quiserem, também têm algumas nuvens, pronto, isto está tudo bem organizado, só assim naquela, glitches, que é tipo, falhas, erros, que vocês quiserem, eu só vou mostrar aqui alguns, está a bueda fixe, isto é um novo estilo que anda por aí, eu vou tirar isto, depois vou guardar para mim, olha, gradientes, gradientes, isto serve para fazer tipo, overlay, para vocês, fica tipo, para é fixe, tem aqui vários gradientes, se vocês querem utilizar, eu escolhi o melhor, quando vocês abrirem a posta, depois vão ver, alfomes, são tipo, estas chaninhas das bolinhas, tem aqui várias, alfomes, luzes, enfim, são tipo, meio que flares, mas, são, tem mais efeitos, isto é, para tipo, espada com efeito, tudo o que vocês quiserem, blá 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 blá, vou meter aqui, alfomes, também não meti, esqueci, natureza, é, cenas da natureza, que vocês podem meter, eu gostei, boia foi desta aqui, isto já era uma árvorezinha, partículas, também tem boias, eu gosto também, boia, utilizar partículas, estas aqui são novas, não, não, são pouco famosas, são boas, mas são, é pouco famosas, e depois tem aqui um especial, que é este aqui, vocês podem ver, a imagem está assim, mas vocês podem arrastar para o lado, que a imagem ainda tem mais, eu é que meti uma opulidade pequena, no ecrã, e ele fica assim, a maior parte das imagens que estão aqui, parece que são desfocadas, bem grandes, mas afinal, não, não estão nada desfocadas, vocês já vão ver, outras partículas, são meio que as antigas, random cenas fixe, e só tenho aqui duas, que são duas do Illuminati, eu provavelmente não vou meter mais, eu gostei boi disto, talvez no futuro eu faça tipo, evolua o pack e isso tudo, faço o V2, faço o V2, e depois meto lá mais cenas, ou uso coisas diferentes, pronto, aqui tem os stocks, são imagens de tipo, também random, mas, vocês também podem lhe dar meio que como textura, são tipo imagens de HD, são fixe, eu tenho baixos stocks, eu tenho 25 stocks aqui, depois tem Tecno, que é tecnologia, tem desde fibra, mesas de música, por exemplo, tem cenas bem fixe aqui, eu gostei, eu deixei na imagem que eu gosto bem, está aqui, parece a cena do Homem-Aranha no primeiro, e texturas, pronto, texturas, já sabem, é texturas, depois mais vocês metem overlay aqui em cima, a textura, e algumas podem ver que, estão bem bacanas, o papel, por exemplo, também tem aqui, algumas que são boi antigas, mas outras não tem coisa, e pronto, e acabou, pois aqui tem um fundo, que é isto e isto, eu normalmente deixo o fundo bem simples, que é para não, normalmente o fundo bem simples, mas há pessoas que metem tipo, uma imagem, e com isso isso vai atrapalhar vocês a ver a imagem, os stocks e isso tudo, e agora vou explicar porque é que eu tenho as imagens grandes, porque é assim, porque se eu metesse em pequeno, como podem ver ela tem qualidade, mas depois quando vocês vão aumentar, ela vai ficar aos quadradinhos, estão a perceber malta? E por isso é que eu deixo assim, porque, por exemplo, é só mostrar mais isto e eu já acabo de ver, 7 minutos malta, a mostrar as cenas e foi tudo a correr, mas por exemplo, eu escrevo aqui um lagarto, e agora, vou rasterizar, agora, imaginem que o h está a boeta grande para o pack, então eu vou meter o boeta pequeno, mas depois quando for aumentar outra vez, ele fica desfocado, por isto é que eu prefiro que as imagens estejam esticadas e meio desfocadas, e depois vocês metem um em pequeno, assim já vai ficar bom, ok malta? É assim, isso foi só para mostrar ao vosso, o GFX Pack, o GFX Pack é imoruliente, malta, eu espero que tenham gostado, 40 likes, 200 chupes, quem viu até o fim, hashtag Gpack, é um pack mesmo muito bom, vai ser grátis, é só buscar essas cenas que eu pedi, aqui que eu meto logo para a IG, não se esqueçam que é meio giga, é um bocado pesado, talvez algumas pessoas não vão aguentar, mas divida um pack em duas pastas de PSD, então está só para vocês me conseguirem utilizá-lo, ok malta? Daqui o Leandro e fui! Música